Nesse vídeo nós vamos mostrar como tirar as portas da geladeira BR-E57A, tá? Então a gente já tirou a porta, nós vamos mostrar como é que coloca e é só você fazer o procedimento inverso, né? Então, acontece que esse refrigerador não passa por uma porta de apartamento, tá? Ele não passa. Então a gente tem que tirar as portas. Para tirar as portas, a gente tem que tirar o suporte. É uma chave estrela. Então nessa parte de baixo vai dois parafusos, são dois parafusos. Então você vai desencaixar ou encaixar, né? No pino de baixo. E aí você fecha ela e vai pontear a dobradiça. Então você encaixa a dobradiça na peça e aí você ponteia o parafuso com os dedos. Então você ponteia o parafuso, é uma chave estrela. Então você, para pontear o parafuso, você vai ter que centralizar a porta, tá? Para conseguir alcançar o parafuso na furação. Aí você pode apertar com vontade, porque ele vem bem apertado do fabricante, tá? Então a parte de baixo já foi. Bom, agora nós vamos encaixar a parte de baixo da porta superior nesse pino. Isso aqui é a afiação que a gente soltou e a gente já vai deixar essa parte de cima meio posicionada para ser encaixada aqui. E não tem segredo, gente. É três parafusinhos, tá? Três parafusinhos, a chave oito. Ah, eu puxo aqui em cima. Ah, eu achei que não. É três parafusinhos, a chave oito. E tomar só cuidado na hora de tirar os suportes aqui, o encaixe da afiação, para não quebrar. E aí, para finalizar esse processo, você só encaixa a afiação e coloca o acabamento. O acabamento, você pode soltar ele com a mão mesmo ou com uma chave de fenda, tá? Desejamos sucesso aí para você nessa operação. Dá um like e curta o nosso vídeo.